Um, dois, três! Ficamos já sem nos falar Mas isso já passou Agora é só recomeçar Nossa hora já chegou Oh, oh, oh E andando por aqui Não dá pra não sentir Somos as Wonder Girls Pra sempre até o fim Juntas para sempre Oh, 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 oh Mais unidas que antes Oh, 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 oh Nós voltamos E é bom saber Que voltamos unidas Bem mais que antes Oh, 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 oh Mais unidas que antes Oh, 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 oh As diferenças costumavam Nos atrapalhar Nos afastavam tanto que Sempre ia nos magoar Mas hoje a amizade Em todas nós está Somos as Wonder Girls Pra sempre Oh, 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 oh Juntas para sempre Oh, 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 oh Mais unidas que antes Oh, 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 oh Não nos lutamos E é bom saber Que voltamos unidas Bem mais que antes Oh, 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 oh Bem mais unidas que antes Oh, 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 oh Bem mais unidas que antes Oh, 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 oh Bem mais unidas que antes Tchau, tchau.